Galerinha, olha o tamanho desse peixe. Já pensou você lá navegando no seu barco, pescando, sei lá, e ver um peixe desse tamanho? Será que isso é um peixe, um golfinho, um tubarão? Nossa, mas é muito grande, gente. Já pensou pescar um peixe desse tamanho e você não consegue nem tirar de dentro da água.